Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no seu canal Liga Nerd e o assunto de hoje são as músicas dos anos 80 que influenciam algumas séries. Vou falar sobre isso com referência à série Titãs da HBO Max, que já tem dois episódios rolando e eu vou contar onde essas músicas entraram. Não saia daí! A quarta temporada da série Titãs já começou na HBO Max e dois episódios já foram liberados. A série vem com um novo vilão, vem com uma nova pegada e eu achei engraçado, porque eu curto muito a série, quando eu assisti o primeiro episódio e vi a música do Billy Idol, Dancing With Myself, abrindo o episódio. O grupo está ali num boliche comemorando o sucesso da temporada passada e a música toca ali numa jukebox. Eu achei muito legal, depois eu fiquei pensando, pô, que bacana o diretor da série e resolveu colocar uma coisa meio oitentista. Legal, curti bastante. Bom, peguei e falei, vamos nessa, vamos assistir o segundo episódio. Aí veio a surpresa. A série abre no segundo episódio e nós vemos a música do Rockwell, Somebody Watch Me, sendo tocada também. Ali tem uma menininha na cama, a mãe dela, falando com ela, jogando um videogame e a música tocando, uma música, né, assistindo no meio de terror ali, Somebody Watch Me. E eu falei, caramba, dois episódios, duas músicas dos anos 80, tocando na abertura, não deve ser coincidência. Agora eu fiquei animado para ver o terceiro, o quarto, o quinto, se nós teremos esse tipo de homenagem às músicas dos anos 80. Vale lembrar que uma pancada de séries e filmes atuais estão usando muitas músicas dos anos 80 aí para fazer as suas trilhas, né, vamos dizer assim. E é muito legal, né, é muito legal. Me parece que atualmente as músicas que estão sendo feitas atualmente não estão se encaixando muito bem nos roteiros, né, nas coisas que as pessoas estão criando aí para séries. Uma outra coisa curiosa é também a evidência de ter muita série década de 70, década de 80, década de 90, né, parece que o pessoal está meio relevando fazer coisas muito atuais. Me parece ser mais interessante retratar a época dos anos 70 ou 60, até às vezes, dos anos 80, dos anos 90, né, trazendo os carros da época, enfim, tudo para aquelas, parece que eles querem mostrar para a moçada de hoje como eram os anos 80, 70 e 90, enfim, até 2000. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, das músicas que tocaram na série Titãs, uma série que eu recomendo, já está na quarta temporada, uma série muito boa, uma ação incrível ali, né, com os personagens variados de Batman, né, mas vamos lá, Billy Idol foi a primeira que tocou Dancing With Myself. Essa música foi lançada em 1980, remixada em 81, né. Ela foi lançada inicialmente por uma banda britânica chamada Generation X, da qual o Billy Idol fazia parte dessa banda, né, e aí em 82, o Billy Idol pegou, saiu da banda e lançou a versão dele que alcançou a 27ª posição na Billboard, lá nos Estados Unidos, né. Em 84, ela foi indicada para o MTV Video Music Awards, por melhores efeitos especiais, melhor direção de arte e melhor direção. Não levou nenhum, mas foi indicada para três prêmios. Essa música aí, ó, já foi regravada por vários artistas, entre eles o grupo feminino The Donuts, em 2004, também teve o elenco do Glee, que regravou em 2009, e o grupo Novelle Vague, em 2006, ah, e teve também o Blink-182, que gravou essa música nos anos 2000. Bom, vamos falar um pouquinho agora da segunda música que tocou. Essa música é de um cara chamado Rockwell, ou Kurtz Anthony Nolan Rockwell. A música chama Somebody Watch Me. Para quem não sabe, o Rockwell é filho do fundador da Motown, o Barry Gordon Jr., chatinho, né. Vale destacar que essa música contou ainda com um vocal secreto. De quem seria? Vocal secreto de quem seria? Que não foi tão secreto na época, porque quem ouvia já sacava. Ó, peraí, aí tem a voz do Michael Jackson. Pois é, não só do Michael Jackson, mas também do Jermaine Jackson. Olha que legal. Essa música foi lançada no dia 14 de janeiro de 1984, nos Estados Unidos. Em 83, ela saiu primeiro lá na França. É isso aí. A música teve também algumas regravações legais, ó. Vamos destacar aí o Tico Rose em 71 Digits, que regravou essa música em 2020. Teve também o Beat Freaks em 2006. E a The Kids Pop Friends, regravou a música em 2016. E você, assistiu algum filme que tem música dos anos 70, 80, 90 como trilha? Faz o seguinte, deixa no comentário. Vamos saber, vamos falar um pouco mais sobre isso. Tá legal? Eu sou o Toninho Goulin, vou ficando por aqui, é o seu canal Liga Nerd. Se der, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha o vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo. Fui!